Isso aí, acabou aí agora há pouco, Corinthians 2, Palmeiras 1, cara, eu tô puto com o resultado, é claro, mais puto com a atuação e mais puto porque eu não posso chegar aqui falando que não mereceu um perder, né, porque mereceu, mano, mereceu, eu acho que a gente teve um momento só melhor no jogo, que foi quando começou, uns 15 minutos iniciais, quando eu sou melhor, depois, cara, depois foi zoado, o Corinthians jogou melhor, o Corinthians mereceu vencer, o Palmeiras, ele tem apresentado nos últimos jogos problemas que, cara, esse time não tinha, né, e hoje você olha o Palmeiras, não é um time que ataca bem, não é um time que defende bem, inclusive a marcação hoje foi um, cara, Deus nos acuda, Deus nos acuda, olha, Gabriel Menino, Luan, até o Gomes, até o Gomes, você quer saber, pra mim o Renan ainda foi o melhorzinho, pra mim ainda foi o melhorzinho, mas também tava passando toda hora de cima dele, mas também tava meio estranho, enfim, tava um... horrível, horrível, então assim, né, que papo é esse de estratégia, de jogar em Minas, de não sei o que, de segurar o Galo aqui, aí fazer um jogo horroroso desse contra o Corinthians e fora de casa, qual que vai ser, se a estratégia em casa foi segurar os 90 minutos, qual vai ser a estratégia fora? Porque jogando desse jeito, cara, incapaz de marcar, incapaz de atacar, na boa, velho, não gostei nada da partida do Palmeiras, mano. É, e aí, é... abusa da bola na área, né, a nossa única jogada de perigo era a bola na área, descanteio, o gol do Corinthians, três caras ali, né, tentaram tirar a bola, todo mundo com o pé mole. Luan, o Luan é o primeiro, aí o PK vai dividir com o pé mole, aí eu não vi quem tava lá também, que tava do lado da jogada e também, não, não, precisava ver de novo o lance, não consigo lembrar de cabeça, mas, se eu não me engano, três jogadores olhando. E vamos pegar o segundo gol também? O corte que o menino, se a gente criticou o Marcos Rocha por ter tomado aquele corte do Mishael, o que foi esse corte que o menino tomou? Eu não consigo entender o lateral que tá aqui marcando e ele vê um adversário destro caminhando pro bico da área. Meu irmão, você fecha o meio e deixa o cara levar a bola pro fundo, porque se o cara leva a bola pro fundo, você ou corta o cruzamento ou a zaga consegue cortar. A partir do momento que você dá o ângulo pro destro dominar, trazer pra dentro e bater, você tá facilitando a jogada pro cara. Então, o mesmo erro infantil que o Marcos Rocha cometeu, o Gabriel menino cometeu hoje. Isso mostra que, cara, na boa, a gente pode criticar o Marcos Rocha o quanto for. A gente pode falar que o Marcos Rocha tá velho, acabou, não sei o quê, mas se põe o menino, a mesma mesma coisa. Mesmo erro, o mesmo mesmo. Aí o nosso técnico vai colocar o Jorge faltando cinco minutos. Por que que não colocou pelo menos no começo do segundo tempo aí? Ou a partir do momento que você sofre o gol. Se você sofreu o gol, é na hora. O Renan não vai te oferecer muito mais do que marcação. Já troca na hora. Então, assim, cara, foi um time misto, poupando. Imagina que o Luiz Adriano e o Dudu saíram aí pra ser preservados pro próximo jogo. Tá, beleza, não sei o quê. O Veiga nem pro jogo foi. Ele poderia ter entrado no segundo tempo. Porque o Scarpa... Eu não sei se é culpa do Scarpa ou se é culpa do treinador. Porque o Scarpa aberto na direita... É, aquilo que a gente já sabe. Não faz o menor sentido o Scarpa aberto na direita, mano. Por que que o Scarpa participou do jogo? Nada, nada. Tentou dar um passe. Tentou dar um passe e bateu um escanteio perigoso. Mas o jogador fica preso ali na direita. E eu não sei se é pedido do jogador. Porque ele já falou várias vezes que quer jogar como meia. E aí, eu xinguei o Scarpa durante a partida. Mas eu não sei se é culpa dele. Não sei se é culpa dele. Então, mano, esse negócio de inventar o Dudu de meia também... É, bota ele lá na ponta. Eu sei, eu sei. Entrou o Willian e o Deverson, que não surtiram efeito também, né? Não deu em nada também essa alteração, né? O Willian teve uma cabeçada. O Deverson nem participou do jogo direito. E aí, abusou de bola na área, né? O perigo aí do Palmeiras era a bola na área. Quando teve aquela bola na trave, que não sei como não entrou, né? O nosso gol, uma bola que sobra e é desviada no Roger Guedes e entra. É o segundo gol. A outra chance clara de gol. O Verón teve uma cabeçada boa no gol para o exame do menino. E teve o chute do Verón, né? Mas que foi numa jogada também de bate-a-rebate. Então, o Palmeiras não criou nada, velho. Mas num jogo onde a gente não cria... E o pior, além de não criar a jogada, de fato, a gente não consegue marcar, velho. A marcação do Palmeiras é horrível. Marcação horrível, horrível. Todo mundo com espaço. O Willian, do Corinthians também, com espaço danado para fazer as coisas. O jogo estava um a um. Quem estava saindo mais para o jogo era o Corinthians. E o Corinthians conseguia pegar a bola no Willian totalmente sozinho. Totalmente sozinho ali pelo setor de direito. Então, cara, é... Olha, é o que eu falo, rapaziada. O Palmeiras, ele está me assustando, né? Ele está me assustando porque ele não está tendo sucesso em nada. Nem na marcação e nem no ataque. E aí a gente já pensa, né? Para terça-feira, o que vai ser desse time, né? O que vai acontecer, né? Não sei o que vai acontecer. É, eu falei aqui no começo... A gente estava gravando o Viette, eu falei no começo do Viette que é assim. Por mais que o nosso foco seja na terça, eu não consigo simplesmente ignorar esse jogo e falar Ah, não, esse jogo não vale nada, o foco é terça. Como assim, mano? Como assim? E aí o pior de tudo, quem fez os dois gols no início, né? Três gols, né? Um foi anulado. Quatro. Quem te fez? Quem te fez? Então, mano, é o cara que ali você não podia deixar jogar. Porque você me desculpa, velho. Porque você tomar gol desse maluco é um bagulho que incomoda muito, né? Que incomoda muito. Então... Infelizmente... Agora eu quero ver. Vamos ver aí. Tem tempo aí até terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer, né, rapaziada? Beleza? Deixa o like aí. Depois a gente volta, né? Acaba com essa porra desse vídeo que esse otário que é ibope. É de que é ibope. É de que é ibope. É de que é ibope. Obrigado.